E aí a senhora falou do caso de Ana Bela, Tony Ramos, não tem registro desses bailes com Tony Ramos, com esses artistas, a senhora tem fotos, não tem registro deles? O clube tem, o clube tem algumas, mas o clube tem, tem álbum, tem tudo. E aí esses artistas que vinham, debutantes, dançavam com todas as debutantes, faziam a valsa com todas, tinha valsa e dançava. E eram três valsas também, uma com o pai, uma com esse convidado, com o príncipe, e uma com o namorado, sei lá, coisa assim. Ou com o jovem, né? É, com o jovem. Justamente. Ah, que legal, cara. Show de bola. Muito legal. Muito, muito legal. Tem mais alguma coisa, Marcelo? Eu acho que é isso. Nós esquecemos de falar alguma coisa, não, Terezinha? A senhora quer comentar alguma coisa? Não, não. Então, eu quero agradecê-los, né, pelo carinho, né? E é isso aí. Eu acho que o que eu faço por passo, eu recebo muito mais. É. E muito obrigada pelo carinho. A gente agradece a senhora por disponibilizar o seu tempo. É, por ter topado esse aqui, né? Por ter topado esse bate-papo com a gente, contar um pouquinho da sua história, da história dos bailes. Pois é, é uma história, né? Uma história muito, muito, muito grande, né? Uma história muito, muito rica. E eu falo, assim, que precisava trazer a doutora Terezinha aqui, porque a doutora Terezinha é uma pessoa fundamental na cidade, na cultura, né? Na cultura, né? Como falou na questão de... E por hoje, às vezes, até ela não está muito no meio, né, doutora Terezinha? Mas, antigamente, a senhora estava muito no meio, participou de muita coisa, né? Ainda continua. Continua. Continua ativa ainda, dando suporte para... Ainda está nos eventos. Doutora Terezinha, seria indelicado perguntar quantos anos a senhora tem? Eu sou de 4, 12, 32. 32. 4, 12, 32. Vou fazer 89. 89. O ano que vem, 90. E coisa boa, hein? Que coisa. E com essa memória tão boa, com datas, com tudo, lembra tudo certinho. Eu tenho minha matéria no Facebook, só com fotos. Eu tenho um arquivo com mais de 4 mil fotos. Feito por mim, foto. Oh, que legal. E a senhora continua escrevendo, Terezinha? É? Não, eu... Coisa... O Lucas... A senhora rascunha e o Lucas digita. Digita. Mas a senhora falou que tem no Facebook. O que que tem no Facebook? Eu tenho no meu Facebook Terezinha Expósito. Vê Terezinha Expósito, é a minha coluna. Ah, e a senhora escreve, não, não. Olha aí. Ah, deixa eu ver. Foi lá que eu mandei o... De 15, 15 dias, põe uma matéria. Só foto antiga. A senhora põe as fotos antigas lá? Só foto antiga. Que legal. Então tá aí o pessoal. E põe as candidatas, cada um eu põe um concurso, e fotos antigas das pessoas. Aham. Achou? É o seu perfil, aham. Ah, o Michelin, que você tá aqui de amigo dela, né? Tô. Tô, o Wilson tá aí, ó. Pergelim. O Lori. É. Mirão, o Gleza. Ah, a turma tá aqui, dos DJs todos. Eu mandei a solicitação também aqui, velho. Eu não tô aqui, ué. Que legal. E a senhora sempre posta. Ah, sim. Ah, que legal. Tem as fotos das Miss. O pessoal pode adicionar. Eu abro com as Miss. Agora a próxima semana que vem. Garota Verão. É a Thalita. Ela ficou em segundo lugar, em dois concursos. Thalita Pimenta? É. Ah, que legal. E a senhora, e a senhora, então é de 15 em 15 dias que a senhora faz isso. Hein? É de 15 em 15 dias que a senhora faz isso. É de 15 em 15 dias, sai. Ah, então é bom o pessoal também de casa aí, que ainda tá vendo a gente, procurar lá, Terezinha Exposta, no Facebook. Tem a coluna sua, né, então, de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias, né, Terezinha? Só falar do Facebook e você falar de 15 em 15. Que legal. Que legal.